Uma das melhores pessoas que eu já conheci, eu digo isso sem ser um amigo próximo dele, digo isso pela admiração profissional, que o trabalho que ele fez nesse país, quantos ele se dedicou a esse país, quantos riscos ele assumiu. Mas não só para o trabalho profissional, a vida da família dele, a forma como ele trata os amigos, a forma como ele se dedica, a cada segundo da vida dele, às causas públicas. E esse homem aqui sofreu, nessa semana, uma gigantesca injustiça. E uma gigantesca injustiça, não vou entrar no mérito, não vou criticar ninguém, mas que eu atribuo a esse sentimento de ressentimento e de ódio. E se a gente se deixa, e isso todo mundo sabe, se dominar pelo ódio e pelo ressentimento, a gente se afasta cada vez mais de Deus e de Jesus. Então, eu queria pedir para vocês orações, não só para que nós possamos ter justiça na terra em relação ao Deltan, mas também para afastar as sombras, os corações e mentes de Brasília que podem fazer a diferença. Uau!